É Natal, é Natal, pega no meu pau. Bom dia, boa tarde, boa noite. Olá, babazinhas. Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Devido a muitos pedidos, porque muita gente gostou da minha peruquinha de Natal, etc. Cá estou eu de novo usando essa perucote, essa coisa linda aqui. Nevei, muito. Tinha que ter um funk agora rolando. E você vai fazer um especial de Natal do 8mm também de peruquinha. Embora hoje seja, não sei que dia, mas é o meu especial de Natal, foda-se. Não corte minha vibe, Ademir, pelo amor de Deus. É dia 27, mas é Natal? Natal não sei pra quem, estou trabalhando igual vagabundo, parece que é ano novo, parece que é, enfim. Faltam? Sejam, faltam... Três dias. Três dias para o Bolsonaro ir embora. Quatro dias para o Bolsonaro ir se fuder. Ai, 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 tá na hora do Jair, já foi embora, vai tomar no seu cu. Vai se fuder, vai pra casa do caralho. Nossa. Não vou sentir saudade. Ai, Júlia, esse programa é político. É muito político, gente, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Enfim. Bem-vindos ao 8mm. Pra você que não me conhece, eu sou a Júlia Sampaio. Eu já coloquei o seu nome. Eu sou a Júlia Sampaio. E daí tu me apresentando de novo, eu sou a Júlia Sampaio. E nós vamos começar mais um 8mm, que é o programa onde a gente fala sobre as dádivas do audiovisual. Sejam elas qual foi. A Dani fez uma cara de chique aqui. É a peruca do Seixomaru, mas eu tô parecendo o Kitaki do Leite. Antes de começar, vamos nos lembrar nas nossas redes sociais para você se comunicar conosco. Que bonito. Se comunicar conosco. Se comunicar conosco é bem chique, né, senso? Bonito. A força. Bota aí. Bota aí. E aí já... Ademir. Já foi. Aqui não dá pra ver nada. Não tá aparecendo? Não. Desculpa. Continua. Tá o Facebook aí na tela. O Facebook, você vai lá, você curte, você comenta, você compartilha. Cadê o negócio no Facebook aqui? Tá aí embaixo. Calma aí que eu vou colocar a imagem pra você esquecer. Desculpa. Mas vai indo. Vai falando. Tá o Facebook. É esse daqui mesmo. Tá desse lado daqui. Apareceu agora? Agora aparece. Aê! 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 Você vai lá no Facebook, você comenta, você cumpra. Compartilha com seus amiguinhos e nos dê amém. Próximo. Twitter, cancelador de abdemiros, entendeu? De ademiros, adenovos, adenais, anais, sagitariais, peniais, cusais, entendeu? Cancelador de vitão. Cusais não é esse, não é? Cancelador de vitões. Próximo. Cusais é esse. Esse é o cusais. A Nani que tá passando mal, bicho. Cancelador de cusais. Cancelador de cusais. Pra você cancelar o vitão. Esse programa é muito fino. Cancelar o cu do vitão lá no cu. Cancelar o cu do vitão. No cu. No cu. Não, isso aqui ficou sensacional. Isso aqui ficou sensacional. Eu adorei. Próximo. Meu cu é assunto. Seu cu é assunto agora. Lá no Instagram, você segue a página, você deixa o seu coraçãozinho, você comenta, você compartilha com seus amigos nos réus. No inverno. No réu. No réu. Próximo. Finks. Finks, finks. No Tik Tok, pra você mandar dancinhas. Natalinas. Are you ready for jingle your bells? Struggle mal, lick my, suck my cock. Próximo. Adoro esse vídeo. No YouTube, você vai lá, você se inscreve, você deixa seu joinha e ativa o sininho que fica aqui do lado, para a sua felicidade. E a minha também. E na Soul TV, nós somos o canal 89. 89. Aí, onde eu tive... 89. Desculpa. Nossa senhora. Rô, rô, 89. Lamentável, lamentável, eu sei. Sinta a minha dor. Já fiz alguns dos meus programas, né? Que eu estava me... Para com isso, caralho. Onde eu me redimi porque os meus antigos programas ficaram uma bosta e esse é um deles. O Vitor, eu odeio que eu falo isso, mas é uma crítica boa para mim. Tipo, você precisa muito melhorar, porque seus programas ficam um pouco dinâmicos. Ou você corre, ou você não corre. Por que você roubou a camiseta da Samanta? Entendeu? Coragem dizer isso, né? Porque a Samanta tem uma camiseta dessa, né? Coragem é a palavra. Coragem. É só bom gosto. Diga que é só bom gosto. Nem de Guns N' Roses eu gosto. Nossa, vai apoiar a Samanta também. É mentira. Por que que colocou a corda da blusa assim? É mentira. Eu gosto de Guns N' Roses, sim. É, e a flã do Guns N' Roses tá do teu lado. Então é Natal, mano. Então é Natal, mano. Então é Natal. E ano novo também. Nosso tema não é Natalino, porque eu não gosto de Natal, de filmes de Natal, porque é tudo umas comédia romântica. É sempre esqueceram de mim um, esqueceram de mim dois. Esqueceram de mim, esqueceram de mim um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dois, parece lavagem de dinheiro, entendeu? Então a gente resolveu fazer uma coisa mais culta, cult, e refazer o programa dos livros que viraram filmes. Isso ficou legal. A Daniela melhou com uma cara meio... É filmes que são baseados em livros. Meu Deus. É a mesma coisa. Meu Deus. É Natal, é Natal. Pega no meu pau. Oi. Enfim. Fox. O Guia do Mochilhão das Galáxias. É nóis. Solta o treino. Caralho, né? Eu poderia começar essa relação com vários outros filmes que a gente já conhece. Senhor dos Anéis, o Hobbit, Harry Potter, Jogos Vorazes, Crepúsculo, todas essas cinquenta tons de cinza. Mas, contudo, porém, tentando, todavia, eu queria falar sobre o meu livro favorito, que é o Guia do Mochilhão das Galáxias. É justo. É justo, né? Parece um dinossauro ali. Nossa Senhora. Meu Deus. Meu Deus. Tá. Não parece um dinossauro? É. Eu esqueci o nome do negócio que ele é, mas tá tudo certo. Me deu um branco aqui, gente. Eu tenho TDAH, me perdoe. A saga de cinco livros, o Guia do Mochilhão das Galáxias. O restaurante no fim do mundo, até logo e obrigado pelos peixes, a vida e o universo e tudo mais, e praticamente inofensiva, foi escrita por Douglas Adams em 1979, como uma adaptação de uma série de rádio do Adams com o mesmo nome. A história é o seguinte. Arthur Dent é um cara normal, um bosta normal, porque ele é praticamente um bosta. A vida dele é uma bosta, a carreira dele é uma bosta, toda a vida dele é uma bosta. Até, a casa dele também tá a ser pra demolida, enfim. Feliz Natal. Feliz Natal. O cara é um desgraçado na vida. Você não tem noção do que é a vida do Horto Dente. E aí, o amigo dele chega então, meu amigo, a terra vai ser destruída em cinco minutos. Pegue suas coisas, a sua toalha. Tipo a história do Ló. Tipo a história do... De quem? Ló. Quem é Ló? O que? O da Bíblia. O que o povo queira comer é o Ló do Ló. Aquele da Bíblia. Que é Ló, aquele que te comeu atrás do armário. Mas esse é o... Mas esse é o... Mas esse é o Mário. É... Oh, meu Deus. Nossa. Tipo o Ló da Bíblia, não ouviu a história do Ló? Não. Ele teve que sair da cidade, porque a cidade ia ser destruída. E ele teve, tipo, minutos pra sair. E Deus pediu pra que não olhassem pra trás. Só fossem. Porque aí, se você olha pra trás, você fica com dó das pessoas que estão sendo destruídas. É a famosa história de Sodoma e Gomorra. E aí, ela não poderia olhar pra trás. A esposa dele olhou pra trás e ela ficou lá com uma estátua de sal. Você deve seguir e não olhar pra trás. Jesus é bondoso, né? Essa é a história que nós temos a história de hoje. Esse é o Deus. Esse é o seu Deus. Eles não tem nada a ver com o Guia dos Moisés da Galáxia. Enfim, a Terra tá pra ser destruída. E aí, o amigo dele, Ford Frens, 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 Frens... De novo? Sei lá. Porra, de novo isso. E aí, ele fala, então, a gente vai pegar uma carona. A gente vai pegar uma carona com uma espaçonave, entendeu? A gente vai pegar uma carona numa nave vógo. Entendeu? O tipo dos caras é vógo. Entendeu? Os caras é um vógo. Eles pegam a carona... Então, ele acabou descobrindo, assim, o mundo e tal. Não é que ele acabou descobrindo o mundo, né? Porque... Outros mundos. O mundo já existia. Outros planetas, nesse caso, entendeu? Só que conforme vai lendo, vai passando a história no livro, tem uma parte muito engraçada, porque o Guia dos Moisés das Galáxias, eles vão contando como é cada planeta, cada universo, cada galáxia. Um monte de caras é todas. E aí, na hora de descrever a Terra, eles descreveram com duas palavras, praticamente inofensiva. É por isso que um dos livros se chama Praticamente Inofensiva. É muito engraçado. Tá cheio de referência ali, sabe? Enfim, é uma coisa muito maravilhosa. E uma coisa muito... Referências bíblicas, inclusive. De novo, mano! De novo! Ai, 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 ai. E... Uma das coisas que vocês vão gostar muito desse filme é o Marvin. O robozinho. É um androide. Esse é um robô humanoide. O nome dele é Marvin. Ele é um, tipo, deprimido. Sabe? Marvin Gaye. Ele é muito deprimido, cara. Vida. Não me fale sobre vida. Vida. Não me fale sobre vida. Essa é a fala de Marvin. É. O Marvin, ele fala várias coisas, mas essa é uma frase mais impactante pra quem é foda do livro, né? Do filme e do livro. Dois. Jane Eyre. Eyre. É... Tá. Bota o treino. Sabe, cara. Jane Eyre é um livro escrito pela Charlotte Bronte. Sobre um nome chique, né? Bronte. Bronte. Parece Charles Brunson. Em 1847. É a irmã dela, Charles Brunson. O livro que tinha como subtítulo uma biografia foi lançado originalmente em Londres em 16 de outubro de 1847 em três volumes. Hoje em dia o romance é comercializado em um volume só. Não sei pra quê. A história é da órfã Jane. Ela é órfã. Coitada. Uma bicha linda dessas órfãs. É. Ela é órfã. Acontece com os bonitos também. É. Conta a história da vida dela. Conta ela foi maltratada quando ela era criança. Que ela era tratada como pobre xexelenta. Como tudo na vida, né? Todos os pobres que é tratado como pobre xexelenta. Inclusive nós. E aí ela começa a trabalhar como governanta na casa dos roxesters. 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 É roxesters. Não para de botar roxete no meio. Roxester. E ela se apaixonou pelo... É os Rockefellers, né? Roquefeder. Roxa, tá ligado? Na casa dos roxesters. Que é para brasileirar o negócio. No Brasil, na casa dos roxesters. Não, no Brasil, na casa dos roxesters. Então ela se apaixonou pelo patrão. Chamado Edward. Mas não é o Edward do Crepúsculo. Nem o Edmund de Mão de Tesoura. Nem o Edmund de Mão de Tesoura. Vamos lembrar de todos os Edmunds. Não é nenhum desses dois. É só Edward. No filme é o Michael Fassbender. O cara que faz o Magneto do X-Men, sabe? Bonitão, menino. É que você não está aqui para ver o trailer. Porque ele aparece no trailer. Eu sei quem é o cara do Magneto. Que é casado com o outro cara do Senhor dos Anéis. Não, bicha. Pelo amor de Deus. Ela acabou de envelhecer o Michael Fassbender. Tipo, uns 70 anos. O bicha é novo. Confundiu. Ele faz o Magneto novo. Ah, o Magneto Jovem. O Magneto Jovem, mano. Matei em bichinho. Não, pera, pera. Eu sou homossexualizante. Não apenas... Não, o Ian está vivo. O Ian está vivo. Você não matou ele, não. Mas ele está vivo. Eu sou homossexualizante. Você só deixou ele gay e casado com o Xavier. Você significou ele. Você significou ele. Eu envelheci ele 223 anos e deixei ele uma moça. Exatamente. Casado com outra moça. Está tudo bem. No filme, ela vai se passando a história enquanto ela conversa com o padre. Padre, não. Com o senhor. Com o padre, outra pessoa. Meu Deus. Ela está conversando com outra pessoa. Hoje vocês estão vendo. Se chama John Rivers. Só Jesus Cristo. Então, esse é um filme bem natulino. Precisa assistir com a família. O sofrimento da pop xixi lento. Que ela, então, vai contando essa história para outra pessoa. Três. Razão e sensibilidade. Acredite. É hora de vencer. Essa força vem de dentro de você. Nossa. Isso ficou muito... Se tiver uma lágrima rolando no olho direito, vai ficar perfeito. Se tivesse, né? Não tem. Não vai ter. Perfeito. Fala aí que antes de vir o trailer, o Ritão vai corroborar. Vai mostrar onde está a Nani hoje. É, mostra aí onde é que está a Nani. Será que dá? Para eu ver? Olha lá. Não, sobe um pouquinho aí, bicha. Aí agora o povo está vendo o meu cabelo, né? Natalizou. Não. Olha lá, Nani. Traz um pouquinho para cá, menina. Olha lá, Nani. Yo. Yo. Agora vamos para o trailer, vai. Solta o trailer. Fala, solta o trailer. Solta o trailer. Vai, caralho. Vai, caralho. Vai, caralho. Eu adoro isso. Algumas pessoas já conhecem uma história sobre pobres chechelentos e ricos que desprezam pobres. Exatamente. Estou falando de um livro da Ginny Alster. Da Ginny Alster. A Bíblia de novo. A Bíblia de novo. Aquela que tudo relaciona a Bíblia. Que tipo a caralho, pelo amor de Deus. Vai, próxima. O livro é da mesma autora do que Orgulho e Preconceito. Você já viu o filme Orgulho e Preconceito? Não. Lamentavelmente não. É legal. Falei, falei. Mas ela viu o Noé. Mas ela lembra de uma história. Aí ela fala, então, mas eu lembro de uma história, de uma Bíblia que fala de orgulho e preconceito. Foi baseado na Bíblia, eu sei. Foi baseado na Bíblia. Esse Natal aqui tá foda, mano. É o Bíblia. É o Bíblia, mas eu entendi. Deu? Só Deus. Gente de Deus. Razão e Sensibilidade foi o primeiro livro publicado da Ginny Alster em 1811 com o pseudônimo de Aleire. Oh, Aleire. Meu Deus do céu. O trama se passa após a morte do pai de Elinor. Quando os da Chud se mudam para um chalé, porque eles são pobres chichinantes, e a irmã dela, a Mariane, fica dividida entre dois machos. Vai se lembrar disso de uma história. É claro, isso é Bíblia. Isso é Bíblia. A Mariane, ela fica dividida entre dois machos, o John Willowboy e o Brandon. O Paul Willowboy, tá melhor. Só Deus, só Deus. Ai, eu estou mal. Só que Ginny Alster, sendo Ginny Alster, os caras é tudo tipo, tudo rico, maravilhoso, e as meninas são pobres chichelentas. Se você assistiu O Orgulho e Preconceito, você lê muito bem a humilhação da Elisabeth com o Darcy. Que o Darcy humilhava, eu acho que é Elisabeth, que o Darcy humilhava Elisabeth de uma coisa de uma forma linda e maravilhosa, né? Então, é o mesmo problema que temos aqui, que é uma humilhação sem tamanho. Enquanto a própria Elinor sofria com seu amor pelo Edward Ferros. Lembrando. Porque, lembrando uma história da Bíblia, mas ele era comprometido, ou seja, ela queria ser talarica. Tem histórias de talarica na Bíblia também. É, pô. Nossa, não batei. Essa é fácil. Manda outra pergunta. Citam aí, ela fala Maria Madalena. É, a própria. Ela quer talarica. A talarica morre. A talarica que queria roubar Jesus Cristo. Number four. Papilão. Já viu o papelão? Papilão, Zé. Papilão. Põe o trailer do... Põe o trailer do Papilão. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Coloca esse trailer, por favor. Papilão é um livro autobiográfico de Henry Chahier, escrito em 1969, porque ele foi um dos poucos que conseguiu escapar da Ilha del Diablo. Ilha do Diablo, cara. De novo? Depois, de novo. Vamos nem relembrar numa história da Bíblia. Falando de escapatórias do Diablo. Deus ficou quarenta dias e quarenta noites preso na ilha sofrendo. Foi Paulo que ficou na ilha. Foi Paulo. Sei lá quem foi. Minha cara, acho que eu ia ler a Bíblia, caralho. Oxi. Esse é um programa cristal. Nossa, esse especial... Esse especial Natalino tá... Depois... Eita, caralho. Apagam-se as luzes. As luzes apagaram. O cara não voltou, você não viu, não? O quê? Nem percebeu. Deus é justo. Enfim, depois de ter cometido um crime que não cometeu... O que aconteceu? Sei lá, pagou as luzes. Mas voltou. Voltou, mas foi tipo... Foi o suficiente pra ter que editar. Dorei me... É hora da macumba. Depois de ter ser preso por um crime que ele não cometeu... Enfim, move céu, interesse, céu, inferno, terra, ar e fogo... E fogo... Os quatro elementos mais... Isso parece Capitão Planeta. Isso virou Avatar agora, tá ligado? O Capitão Planeta. O Capitão Planeta, não sei quem é. Eu prefiro Avatar. Tem? Coração! Pela união dos seus poderes, eu sou o Capitão Planeta. Capitão Planeta, pode escrever. É que ele citava todos os poderes. Viajou. É você que nos faz relembrar... Enfim. Então, ele... E piscou de novo. Então eles começam a fazer coisas pra fugir dessa ilha, né? Ele conhece um cara chamado Louie Dega. No filme é o Rami Malek. Te amo, Rami Malek. É o cara que fez o Fred Mercklen no filme do Queen. Vamos relembrar disso. Enfim, ele começa a bolar uma fuga pra eles saírem de lá. E aí, nesse filme, eles contam como é que foi que eles conseguiram... Como é que ele conseguiu o Fred Mercklen. Porque, bicho, o cara se fudeu. A ilha era o próprio inferno. A ilha fica na Guiana Francesa. É só um sofrimento sem tamanho, gente. Um sofrimento sem tamanho. Eu fiquei agoniada. Sabe? Agoniada. Inclusive, Feliz Natal. Porque esse é um filme pra você ver no Natal, entendeu? Histórias que te inspiram a ser uma pessoa melhor em 2023. Nossa, isso foi lindo. Um brinde. Um brinde é isso, inclusive. Um brinde com o Vitão. Um brinde com... Não, um brinde sem Vitão. Ademir. Um brinde com Ademir. Não fala um brinde sem Vitão, não sabe se é assim. Aqui é brinde com Ademir. Ademir. Juventudes roubadas. Forte, hein? Esse aqui é forte. Buta o trailer. Buta. Buta. Esse livro, ele é muito legal, só que assim, a temática dele é guerra. É, Natalino, né? Cheio de Natalino. Pra você saber, bem bíblico, inclusive. Te dá 15 motivos do porquê que isso aqui é bíblico. Programa absolutamente cristão. Natalino, bíblico. Ah, eu vou pê-lo. Que é uma chance? É, se você assistir isso na igreja, você vai ficar meio perturbado, né? Porque tem gay. Mentira. Esse livro é basicamente um diário. É necessário. É. Esse livro, ele são as memórias do que aconteceram na guerra, na aversão e nos ódios da Vera Britten. Ela publicou o livro em 1933. Ela publicou o livro em 1933. Bera quem? Uma juventude, é, uma juventude muito doida. Foi um negócio maluco. A história, a história se passa com revir a volta, depois quando começou a Primeira Guerra Mundial. Porque todo jovem, patriota, entendeu? Patriota que ama seu país, aleluia, Estados Unidos, eu vou pra guerra, entendeu? Porque meus irmãos estão na guerra, eu vou também, porque eu sou patriota pra caralho. Não, porque o patriota fica na porta do... Tanto faz. Mas, nessa época, os caras iam pra guerra, tá? O patriotismo... É, cada um é patriota como pode. Em 1914, a gente tinha que ir pra guerra, tá? Aqui a gente fica em quartel. Tá? Esse é o nosso... Na porta de quartel. Na porta de quartel. Exatamente. Inclusive, temos que esperar mais 72 horas. Tá. O que acontece? Então, chegou a Primeira Guerra Mundial, e aí todo mundo vai, vai, vai. Ai, meu Deus, é a guerra, eu preciso lutar, eu sou muito patriota. Oh, na, na, can't you see... Ah, não sei o que eu tava nos Estados Unidos, não, meu filho, vocês tão achando o quê? Ai, vai ter uma versão... Uma versão toda e não ia nos Estados Unidos. Nossa, lamentável. Ah, vamos. E ele... E ela tinha um irmão chamado Edward. Não é o Edward. Que não é o Mão de Tesoura. Não é o Edward Mão de Tesoura. Nossa senhora. Não é o Edward do Crepúsculo. E não... O que tem que ver com todas as histórias... Edward é que todo o personagem é impressionante. Não é o Edward do Crepúsculo, não é o Edward de Mão de Tesoura, e não... E não é o Edward que eu citei no outro filme, tá, gente? É o outro Edward. Nossa senhora. Tá. Nesse filme... Mas outra é do... Ah, mas tem muito o Eduardo aí. Esse é o Eduardo dos filmes, tá? Eduardo? Inclusive, quem faz no filme é o Terron Edton. Já falamos o Terron Edton bastante aqui. Sim. Né? Então... Aí ela tem um melhor amigo chamado Victor e o noivo... O nome dele é Victor, mano. É você, Vitão? Não, eu não. Você foi pra guerra? Você é patriota, Vitão? E o noivo, o Roland. Que no filme é o Kitty Harriton. Pra você não saber quem é o Kitty Harriton ou o Jon Snow. Bastardo de Game of Thrones. Oh, yeah, baby. Então, eles vão pra guerra, né? Fazer seu tipo de patriotismo. Cada um é patriota do jeito que é. E naquela época eles foram lá pra guerra. Então, a Vera, ela fala... Eu vou ajudar nessa guerra também. Que não é a Vera Fischer, vamos deixar isso claro. Ela fala... Então, eu vou pra guerra também. Porque eu vou ajudar. Ela vira enfermeira e vai pra linha de frente da guerra. Ah, ela fez errado. Ela tinha que estar indo pra uma porta do quartel brasileiro. Se fosse assim, eu ia pras novelas. Se fosse, hoje em dia, ela estava lá na porta do quartel, sendo enfermeira na Avenida Olavo de Carvalho. Se vocês viram o etc que mostra esse vídeo vocês dão. Homenagem ao grande filho da puta que está queimando no fogo dos infernos. Oi! Glória a Deus. Doce como uma ajuda. Doce como uma... Ai, desgraça. E aí... Só palavras bonitas. Essa peruca... Olha o tamanho dessa peruca. Ela está tropeçando na própria peruca. Ela tem um metro. Ela tem um metro, gente. Eu ainda não me acostumei. Eu ainda vou cortar essa fruta. Então, ela vai pra guerra. Ela fica na linha de frente como enfermeira. Então, ela vê todo mundo morrendo. Todo mundo que ela conhece morreu. O irmão dela morreu. O cara que ela estava afim morreu. O melhor amigo morreu. O cara que ela queria pegar morreu. O outro cara que ela viu lá morreu também. Muito, 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 muito. E se tinha uma história bíblica que lembra de... Não, tudo. Tudo. Aí todo mundo morreu ao redor. Nossa, bíblia. Tipo os dos apóstolos de Jesus. Jericó. Jericó. Amém. Jericó, Jericó. Pegou Josué. Jericó, Jericó, Jericó. Essa é a música aí mesmo. Nossa homenagem é aos evangélicos. Meu Deus do céu. Bateria nervosa. Ela milita bastante também contra a guerra quando ela volta, inclusive. Tá? Tinha que ser filmes baseados em bíblia. A gente ia arregaçar. A gente ia fazer um especial bíblias, tá? Filmes que são baseados em filmes da bíblia. Eu vou poder colocar uma versão. Eu vou no novo e já meti. Tem uma versão. Tem uma... Na verdade seria aí, seria tipo Conspirações. Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci não, viado. É... Meu Deus. Qual o nome desse filme? Código. É um que tem código da Vinci. Isso. O que que o Leonardo tem a ver com esse? Porque tem a ver com o Leonardo da Vinci. Qual o nome, cara? Não, mas é porque... Não, mas é porque... Não, mas é porque... O Leonardo da Vinci mandou... O que mandou... Já quando postaram, mandou incêndio na Amazônia. Meu Deus. É. Foi o que morreu no Titanic. Foi o que morreu no Titanic. Que queimou na Amazônia. Esquizofrênico lá da ilha. É, é o próprio. Enfim. Por aí mesmo. É... Vambora, Júlia. Tá frio. É hora de dar tchau, definitivamente. Deus esqueceu que eu ia falar. Mano, tem TDA, mano. Vocês ficam me barrando. É isso. Esse foi o Natal Bêbado do 8. Esse foi o Natal Bêbado do 8 milímetros com livros focados em filmes. Eu espero que vocês tenham gostado dessa seleção. Entendeu? Eu tenho 1 metro e 10 de peruca aqui. Sei lá quantos metros tem a status graça de peruca. A peruca é maior que ela, né? A peruca é maior que eu. Meu pai do céu. Espero que vocês tenham gostado. Eu espero que vocês tenham gostado. Feliz ano novo, tudo de bom. É Natal, Dani. É Natal ainda, cara. É dia 27, porra. Já passou o Natal. Feliz Natal. Você só vai ver eles no ano novo agora. É. A gente vai ver depois você. Vou ver vocês no ano novo. Não, mas já deu certo. É um modo de fé. Amém. De novo a Bíblia. De novo a Bíblia. Já dizia Jesus. Vamos compartilhar o pão e os peixes. Olha que bonito. Espero que vocês estejam bem. Felizes. Porque aqui tá tudo meio mais ou menos. Estamos na expectativa para o Bolsonaro sair. Ah, acredite. Exatamente. Falta pouco para o Bolsonaro sair, graças a Deus. Acredite, acredite. Ah, acredite. Obrigado pela audiência e pela paciência. Espero que vocês tenham gostado desse... Dessa seleção meio desencubada da cabeça. Foi boa demais. Foi bem perturbadora, mas... Teve, como em todos os filmes. Eduardo? O Eduardo. Faltou a Mônica, né? Teve o Eduardo, mas não teve a Mônica. Enfim. Espero que vocês tenham gostado dessa seleção. Muito obrigado pela sua paciência, pelo seu amor. Um belíssimo ano novo que vocês passem muito bem. Bem bêbados, inclusive. Mais felizes. Beijo. Fui. Para filmes baseados na Bíblia. Filmes baseados na Bíblia. Que não vai ter tanta citação de Bíblia. Nossa, isso é muito Bíblia. Aí eu vou colocar aquele filme de Jesus Cristo do Mel Gibson. Que é o clássiqueiro. O clássiqueiro colocado. O do Código David. É. Porque tem a Maria Madalena lá, sabe? Porque o Santo Graal seria a Maria Madalena, então... E a bichinha é filha de Jesus. Redescendente de Jesus. Poderia colocar o chamado de anticristo. O chamado de anticristo? Fala da Bíblia, caramba. Fala, não. Ela vai falar de um exorcista. Isso sim é um filme bíblico, mano. Exorcista, exorcista, tá caramba. Aí você tem que fazer o lado B. Exorcista também. Tem que fazer o lado B. Exorcista, você pode fazer assim, ó. Filmes baseados na Bíblia. Lado A, aí você mostra. A freira. A freira, o exorcista, a morte do demônio. Exatamente. E o lado B? O lado B é filme de Jó, filmes A. Você é cristão, irmão? Vai. Filmes de Jó, filmes de Davi. Aquele da baleia, qual o nome dele? Jonas. Jonas. Nete Jonas aí também, que Jonas é sucesso. Seja Moby Dick, né? É, mais conhecido como Moby Dick. Ok, ok. Feliz Natal. Tudo de bom. É ano novo, né? Passou o Natal, né, senhoras e senhores? Ah, foda-se. Feliz virada pra você. Final de ano, caralho. Até a próxima. Legenda Adriana Zanotto